Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso É galera, série B o couro está comendo, é, série B já estamos na 18ª rodada que começa nesta quinta-feira e vai até o domingo, dia 17 de julho E o canal resenha com Magalhães, em parceria com a Bet7K, vem dar os seus palpites, fazer as suas análises e as cotações da nossa Bet7K Então de cara, eu vou logo pedindo a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal resenha com Magalhães Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários Entre no nosso WhatsApp, que é o 022-9922-4512, está aqui embaixo na descrição do canal Você vai lá dizer o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time Só para lembrar, para falar de futebol, não, para falar de política e de religião E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp Você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives E você pode dar através do clube de membros do canal resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul E agora, você também pode ajudar através do Valeu Que é esse coração com cifrão que está aqui do lado, compartilhar Você clica lá que você vai ver como é fácil dar o seu Valeu E também, como a gente disse, através da Bet7K A Bet7K é um site de apostas Que tem futebol Tem, ó, cassino, vôlei, tênis, luta, basquete No futebol você pode apostar no vencedor, gol no primeiro tempo, gol no segundo tempo Tem um leque de opções Várias promoções semanais Depósitos e saques rápidos Ou seja, tudo para te facilitar Você curtir, brincar, faturar E mais O canal resenha com Magalhães tem um link exclusivo da Bet7K Que está aqui na descrição desse vídeo E também está nos comentários fixados Você ao clicar e se registrar Quando você fizer o seu primeiro depósito Você ganha 100% de bônus 100% de bônus Botou 10, ganha mais 10 Ganhou 20, ganha mais 20 Mas um lembrete Qualquer site de apostas Qualquer um Tem regras Regras E por que tem regras? Irmão A gente sabe que todo mundo quer se dar bem E aqui no Brasil? Não, não, no mundo Todo mundo tenta uma maneira de burlar Alguma coisa para levar vantagem Se um site desse não tiver regras Ele não fica um dia aberto Então tem que ter regras E para você usufruir do bônus Leiam as regras Você sabendo como é que funciona a regra Você vai elaborar uma estratégia Para que da melhor forma O bônus Te favoreça Então, irmão Leia As regras Do jogo Beleza? Então vamos lá, galera Para a gente começar A falar Sobre Essa 18ª rodada Do Brasileirão Série B Bom Começa Nesta Quinta-feira Dia 14 do sete Com o jogo entre Operário Esporte e Recife As seis e meia da tarde Mando de campo do Operário Operário Nos últimos cinco jogos Vinha oscilando demais Nos últimos cinco jogos O Operário tem apenas uma vitória O Esporte Está ali na quinta colocação Com 25 pontos Quatro pontos atrás do Grêmio Precisa muito ganhar Nos últimos cinco jogos Também só tem uma vitória Só que o Esporte Só tem uma derrota Ou seja Tem uma vitória e três empates O Operário não O Operário tem três derrotas Uma vitória e um empate Os dois últimos jogos O Operário perdeu Tem que se recuperar Tem que tentar ganhar Está ali com 19 pontos Está ficando na berola Da zona de abaixamento O Náutico Que está na zona de abaixamento Já tem 18 O Operário Tem que ganhar O Esporte É um time Que não faz muito gol Mas também não toma muito gol E o Operário Ao contrário disso Faz muito gol Mas também toma muito gol Ele vai para dentro Ele vai explorar Eu 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 aposto Na minha Opinião aqui Diante das características Eu aposto Numa vitória Do Esporte Contra o Operário Para mim O Esporte Vence a partida Contra o Operário Vamos lá Para o site Vamos aqui Para Bet7k Deixa eu pegar Isso aqui rapidinho Aqui Colocar até na perna Ficar melhor Vamos lá Bet7k entende Vitória do Operário 2.70 Empate 2.87 Vitória do Esporte 2.80 A Bet7k entende Que é tudo muito parelho 2.70 Operário 2.87 Empate 2.80 Esporte Ela entende Que o Operário É um pouquinho Favorito Provavelmente Por estar jogando em casa Mas para mim Vai dar Esporte Eu vou de Esporte 2.80 Continuando aqui Agora no sábado Na sexta-feira Desculpa Sexta-feira Dia 15 Criciúma E Ponte Preta Criciúma É o sétimo Colocado Com 23 pontos E a Ponte Preta É a décima Sexta Com 18 pontos Nos últimos Quatro jogos A Ponte Preta Não perdeu Empatou 3 E ganhou 1 E o Criciúma Nos últimos Cinco jogos Ganhou 2 Perdeu 2 E empatou 1 O jogo É a mano de campo Do Criciúma Criciúma e Ponte Preta Para mim Da Criciúma Para mim O Criciúma Apesar da boa Da reabilitação Da Ponte Preta Mas para mim O Criciúma vence Bet7k Entende o seguinte Vamos lá Criciúma e Ponte Preta Está pagando 2 Na vitória Do Criciúma 3.20 No empate E 4.20 Na Ponte Preta A Bet7k Pensa igual a mim Criciúma é favorito Por isso A cotação é um pouco menor Está pagando 2 Eu Vou De uma aposta mais segura Eu vou de Criciúma Que está pagando 2 vezes Continuando Também na sexta-feira Às 9h30 da noite Vila Nova E CSA Vila Nova É o último colocado A última partida Empatou O Criciúma contra o Bahia Mas tem apenas Uma vitória E O CSA É o time Que vem logo acima Que também Vem mal A dar Com o pau CSA Alagoas Terra de meu pai O Rinaldo Bezerra A moleque Fala tu que eu estou cansado Cara Vila Nova CSA CSA está me decepcionando Cara Vila Nova CSA Vila Nova O CSA Da empate 2.90 Agora vamos Para os jogos de sábado Dia 16 Sábado 11 horas da manhã Ituano E Londrina Ituano 14º colocado Com 18 pontos Nos últimos 3 jogos Perdeu 2 Empatou 1 E o Londrina Está aqui na décima Primeira colocação Com 22 pontos Nos últimos 3 jogos Ganhou 1 Empatou 1 Perdeu 1 A campanha do Londrina É melhor Ituano e Londrina Ituano e Londrina Olha aqui para o Ituano O Ituano Fez 17 Tomou 19 O Londrina Fez 18 Tomou 19 São 2 times Que tomam Muitos gols Muitos gols Atacam Bastante Mas tomam Muitos gols Esse jogo Para mim Não dá empate Para mim Esse jogo Ituano e Londrina Eu vou de Ituano Para mim O Ituano Vence o Londrina Em casa A Bet 7K Está botando 1.95 No Ituano 3.20 No empate 4.20 No Londrina A Bet 7K Entende que o Ituano É o favorito Eu também acho que o Ituano É o favorito E por isso Eu vou de Ituano Que está pagando 1.95 Mas está pagando 4.20 No Londrina E 3.20 No empate Uma boa Dede Então Fica ligado Nesse jogo Pode ganhar Uma prata Apesar De não ser De não ser De repente Seu time De coração E Tony Londrina Eu vou de Ituano 1.95 Continuando CRB e Brusque Bom jogo CRB está na 9ª colocação Com 23 pontos Nos últimos 5 jogos O CRB não perdeu E o Brusque está na 12ª colocação Com 20 pontos Nos últimos 5 jogos O Brusque ganhou 2 Perdeu 2 E empatou 1 É O CRB vem se recuperando bem CRB jogando em casa Contra o Brusque Eu vou de CRB Para mim o CRB Alagoas Maceió Terra de meu pai Ah moleque Fala tu que eu estou cansado Eu vou de CRB Perante o Brusque A Bet7K entende Que o CRB Também é o favorito E está pagando 2.25 Paga 3.10 No empate E 3.30 Na vitória do Brusque Eu vou de vitória do CRB 2.25 Alô CRB Fala tu que eu estou cansado 2.25 Eu vou do CRB Apesar Que o Brusque pode aprontar Mas eu vou do CRB Sampaio Correia E Vasco da Gama Sampaio Correia 10º colocado 22 pontos Nos últimos 5 jogos Perdeu 2 Ganhou 2 Empatou 1 E o Vasco da Gama É o vice É o vice não É o segundo colocado Do campeonato brasileiro Só perdeu uma partida Dos últimos 5 jogos Ganhou 3 Toma poucos gols Fez 17 Sampaio Correia Sampaio Correia Faz muito gol Mas também toma muito gol Tá zerado ali É... No saldo de gols Sampaio Correia E o Vasco Pra mim da Vasco da Gama Vasco da Gama Vence não Mesmo sendo fora de casa Pra mim da Vasco da Gama A Beto 7K Entende o seguinte Sampaio Correia 2.87 Empate 3 Vitória do Vasco da Gama 2.60 A Beto 7K Também entende que o Vasco da Gama Mesmo fora de casa É o favorito Estamos pensando em gols Então eu vou de Vasco da Gama 2.60 Fora de casa Perante o Sampaio Correia Vasco 2.60 Continuando no sábado Grêmio e Tom Benci Grêmio Tá aqui Na quarta colocação Nos últimos 5 jogos O Grêmio ganhou 3 Empatou 2 E o Tom Benci Tá na sexta colocação Com 25 Tom Benci Quer pegar o Grêmio Nos últimos 5 jogos O Tom Benci também não perdeu Também não perdeu Os dois estão com saldo Positivo Mas o Grêmio toma muito pouco gol Muito pouco gol Tom Benci toma muito mais gols Cara Grêmio e Tom Benci Eu vou de Grêmio Pra mim o Grêmio vence essa partida E abre Um pouquinho mais Lá na parte de cima Da tabela Então Grêmio e Tom Benci Eu vou com vitória do Grêmio Perante o Tom Benci A Beto 7K Também entende Que o Grêmio é o favorito E tá pagando 1.40 Paga 4.20 no empate E tá pagando 9 9 Na vitória do Tom Benci 9 Quem quer arriscar Vai de Tom Benci Que tá pagando 9 Mas eu vou De Grêmio 1.40 Vitória do Grêmio 1.40 Ó Tá pagando 9 Na vitória do Tom Benci Quem quer arriscar um dinheirinho ali Vai que vai Pode surpreender Continuando aqui Guarani E Bahia Bora Bahia Minha porreta O Guarani Tá aqui na zona Do rebaixamento O último jogo O Guarani Venceu E venceu o Cruzeiro Né Nos últimos dois jogos O Guarani não perdeu Empatou um E ganhou o outro Tá aqui com 17 pontos Se ganhar Sai da zona De abaixamento Mas é um time Que toma muito gol Muito gol Vai enfrentar o Bahia Que tá aqui na terceira colocação Com 30 pontos Nos últimos três jogos Ganhou um Empatou dois É Um time que tem um solo de gols Nove O time do Bahia É bem superior Ao time do Guarani Mas o jogo é em São Paulo E o Bahia De vez em quando Dá umas derrapadas Monstruosas O último jogo O Bahia empatou Com o Vila Nova Guarani e Bahia Guarani e Bahia Rapaz O time do Bahia É melhor Indiscutivelmente O problema É estar confiando No time do Bahia O problema é confiar No time do Bahia O time do Bahia Fez um primeiro tempo Espetacular Contra o Atlético Paranaense Cara Eu vou de Bahia Pra mim O Bahia Vai conseguir o seu triunfo Perante o Guarani A Bet7K Tá pagando 3.20 no Guarani 3 No empate E 2.40 No Bahia Ou seja A Bet7K Também entende Que o Bahia É o favorito E tá pagando 2.40 Alô Trouxida do Bahia Falar que eu tô cansado 2.40 No triunfo Do Bahia É nessa que eu vou Aí no domingo As 4 horas da tarde Cruzeiro E Novo Horizontino O líder que perdeu A última partida Jogar em casa Contra o Novo Horizontino Que nos últimos 5 jogos Ganhou 3 E perdeu 2 Ou seja É Nos últimos 5 jogos Não empatou Ou ganha Ou perde Jogão Cruzeiro foi aí Eliminado Da Copa do Brasil Tomou de 3 Aí do Fluminense É Mas o time do Cruzeiro Para a Série B Ele é mais forte Série A não Mas para a Série B sim Então para mim Dá Cruzeiro Cruzeiro Acho que não derrapa Contra o Novo Horizontino Apesar de ter dado Mole Mas acho que O Cruzeiro Aprendeu E contra o Novo Horizontino Ele vence Para mim Dá Cruzeiro Perante o Novo Horizontino A Bet 7K Entende o seguinte Está pagando 1.40 no Cruzeiro 4 no empate E 9.50 no Novo Horizontino Está pagando alto Está pagando alto Série B Tudo muito nivelado Então você Que não torce nem para o Cruzeiro Mas está cercando o Cruzeiro Aí Vai de Novo Horizontino 9.50 irmão Botou 10 Porra Ganha 9.50 Acima Aí Mas eu vou de Cruzeiro 1.40 E o último jogo No domingo também Às 4 horas da tarde Náutico E Chapecoense Confronto direto Ali os dois times Com 18 pontos Só que o Náutico Está na zona de abaixamento Na 17ª colocação E o Chapecoense É o 15º Os dois tem 4 vitórias Só que no saldo de gols O Náutico toma mais gols Do que A Chapecoense Mano de campo do Náutico Contra a Chape O Náutico vai ter que se abrir Um pouquinho Chape vai tentar sair no contra-ataque Mas acho que é um jogo aberto Não tem cara de empate Náutico e Chapecoense Náutico e Chapecoense Pra mim Náutico e Chapecoense Olhando aqui Relembrando aqui Algumas coisas Bom Acho que a Chape Surpreende E a Chapecoense Ganha do Náutico Fora de casa Eu vou de Chapecoense Quanto ao Náutico Fora de casa A Bet 7K Tá pagando 2.45 no Náutico 3.10 no empate E 3 na Chapecoense Então a Bet 7K Também entende Que é muito parelho Tá Mas entende Que o Náutico é favorito E tá pagando 2.45 Eu Vou De Chapecoense Que tá pagando 3 Tá aí A minha análise Boa sorte Pra quem apostar Fale as suas estratégias De gol Faça os seus cálculos E que ganhe E ganhe bastante E boa sorte a todos Um grande abraço Até mais Valeu Fui